Fala, experts! Tudo certo? A Rio preparou uma grande novidade para começar o ano de 2022 com o pé direito. Para tornar mais fácil e prático o acesso ao nosso catálogo, desenvolvemos o nosso próprio aplicativo. Ele está disponível na Play Store e App Store. Basta pesquisar por Rio Sulense e clicar em Instalar. Dentro do aplicativo, você poderá pesquisar por Produtos e Lançamentos. Toda a nossa linha de produtos está disponível nele. Basta utilizar os filtros mais práticos para fazer a sua busca. Também pode consultar os nossos informativos técnicos e procurar os representantes mais próximos de você. Lembre-se que você pode também acessar a versão online em catálogo.riusulense.com.br ou baixar a versão para desktop. E aí, gostaram da novidade? Todos os links para download e acesso ao nosso catálogo online estão na descrição desse vídeo. Agora você já sabe, né? Quando se trata de tecnologia, qualidade e praticidade, conte com a Rio. Um abraço! Tchau. E aí, x3